8 e 11 agora, vamos falar do futuro do trabalho? Gente, praticamente 90% das empresas no Brasil são empresas familiares, ou seja, vai ter a sucessão, vai passar do vô para o pai, do pai para o filho e tudo mais. Mas é preciso que as estratégias estejam muito bem alinhadas para fazer essa passagem de bastão, para fazer essa transmissão dentro da própria família, para passar para um herdeiro. E aí, quem é que pode ajudar nisso? Tem um profissional especializado, que olha quem é o melhor herdeiro, como fazer e como a empresa deve se comportar. O futuro do trabalho está aqui, roda. Ele é o sucessor. O Eric vem sendo preparado para isso há quase 10 anos. E dá-lhe trabalho. Iniciei desenvolvendo alguns trabalhos, evidentemente, mais simples, né? Depois rodei por várias áreas da empresa e hoje eu estou atuando como diretor comercial e estou sendo preparado para a sucessão. A tradição em saneamento básico da família vem de longe, do tempo dos tios-avós. Algo muito comum no Brasil, onde, segundo o IBGE, quase 9 em cada 10 empresas têm perfil familiar, ou seja, vai existir uma transmissão para algum herdeiro ou herdeira. Um processo que precisa de ajuda e apoio para quem chega e quem sai. Aí entra em ação um profissional especializado no assunto. É inexorável que esse momento um dia chega. Com quanto mais antecedência a gente começar a enfrentar um assunto que é sensível para todos, a chance de o processo ser exitoso, ele aumenta. É o sucessor e o sucedido, né? Identificar bem o sucessor e identificar bem o sucessor é aquele que tem praticamente duas habilidades. Uma habilidade técnica, ou seja, o preparo de conduzir tecnicamente bem a empresa familiar, a organização empresarial. E a outra habilidade, a habilidade emocional. Chega um momento nas empresas familiares que uma nova geração aparece para poder tocar o negócio. E aí entra em cena um profissional que está muito em voga no momento, que é o gestor ou consultor de herdeiros e sucessões. Até porque quem vai herdar o negócio precisa ter algumas características específicas para fazer a empresa manter o tamanho ou até mesmo crescer e sobreviver no mercado. Existe hoje metodologia para avaliar do ponto de vista técnico e do ponto de vista emocional se o sucessor reúne essas habilidades, né? E também a gente cuida do sucedido tentando construir com ele um novo momento. Organizado com foco e planejamento, o herdeiro também consegue pôr em prática os próprios sonhos que tem para a empresa. O meu objetivo é fazer com que a empresa continue crescendo, né? O setor de saneamento hoje no Brasil é carente de boas empresas. A gente tem aí um mercado muito interessante para explorar. Então existe espaço e existe vontade da empresa e principalmente da minha parte para a gente conseguir buscar esse crescimento. Hora de fazer e acontecer. Hora de fazer e acontecer. Esse processo de sucessão é extremamente importante. É nessa hora que quase 70% das empresas brasileiras que são familiares acabam quebrando. Então é um momento de fundamentar a importância desse profissional. Ele é essencial. Oito horas.